Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e vamos lá fazer a previsão, ver as principais energias para o mês de julho. Eu trouxe três opções de cristais, vou utilizar um deck e um petit Lenormand, o nome dos decks sempre fica na descrição do vídeo e aguardem a tiragem para os signos, tá bom? No decorrer da semana eu vou soltando os vídeos, tá certo? Então vamos lá... Não, mentira, tem que falar do meu curso! O meu curso de Lenormand está para ser lançado esse mês e eu faço um lançamento diferente do que vocês estão acostumados a ver por aí. Todos os meus cursos são gravados ao vivo, por live, com a interação dos alunos. Então, para que eu tenha pessoas interagindo comigo, eu gosto de fazer um valor de lançamento bem acessível, bem bacana, que cabe no bolso e você ainda pode parcelar. Se você quiser participar desse lançamento, participar dessa gravação com ótimo custo-benefício, entre em contato comigo pelo WhatsApp que fica na descrição do vídeo, tá certo? A partir do dia 15 de julho de 2024, o valor vai alterar, ficando o valor normal do curso, tá bom? Eu só faço esse mega desconto para o lançamento, tá certo? Então vamos lá, meus amores. Opção número 1, quartzo tangerina. Tá focando, gente? Não sei por quê. Aí, foi. Quartzo tangerina. Opção de número 2, cristal phantom. Minha câmera resolveu me irritar, né? E opção de número 3, água marinha. Então, vamos lá, deixa eu tentar colocar aqui na minha mão, que hoje eu escolhi alguns cristais um pouco grandinhos. Então, escolha com calma aquela que mais te chamar a atenção. Se ficar na dúvida, já sabe. Escute as opções que te chamou a atenção e leva para a sua vida aquilo que tiver sentido ressonância com o seu momento presente. Tá certo? Então, vamos lá. Começando, então, pelo quartzo tangerina. Leitura bem redondinha, bem completa, para o mês de julho. Geralmente, eu faço isso antes do vídeo e esqueci. Bora lá. Peço permissão a tudo que descende e pertenço para ler as principais energias para o coletivo de número 1 no mês de julho de 2024. Vamos dar uma olhada bem completa em todas as áreas de sua vida. Lembrando, é uma tiragem coletiva, então, tenha juízo. Vamos lá. Peço permissão a tudo que descende e pertenço para ler as principais energias para o coletivo de número 1 no mês de julho de 2024. Principal energia do mês. Principal energia do mês. É um mês, gente, de crescimento para vocês. É um mês de deixar coisas do passado para trás. Aqui, eu percebo que muitos de vocês vão poder escolher entre se perdoar. Aqui, eu sinto muito que crescer é uma escolha, né, galera? Não é sempre que a gente aceita as lições que a vida dá. E quando a gente não aceita, a gente fica preso lá naquele tempo, né? Essa dupla aqui, eu sinto muito forte de falar para vocês, que vai bater alguns arrependimentos do passado, ou você reconhecendo lá atrás que você errou de alguma maneira, ou errou com você mesmo, ou errou com uma pessoa que você ama. E esse sentimento vindo muito forte para você. E você tendo a escolha de olhar lá para trás, olhar para esse erro e falar, poxa vida, errei mesmo. Sinto muito por isso. Mas eu também entendo que naquele momento que eu estava errando, não tinha consciência do que estava fazendo, ou que eu, como eu posso dizer, ou que voltando naquele momento, eu entendo que naquele momento eu estava fazendo o que eu achava verdadeiramente que era o correto. Hoje eu percebo que não, não foi bacana. Então, é o momento de eu me perdoar. E que bom que eu consigo olhar para trás e identificar que errei. Significa que cresci. Só que esse ato, essa conduta de identifico que cresci, dói. E é um ato de escolha. Você pode escolher se enganar e continuar se vitimizando. Ou você pode escolher ter exatamente essa conduta que eu tive. De, poxa, errei. Meu Deus, como dói entender que eu errei. Mas, se eu estou olhando para trás e estou identificando um erro, significa que eu melhorei de alguma maneira. Eu aprendi. Deus, obrigada pela lição dada. Lição aprendida. Agora estou pronto para continuar seguindo o meu caminho. É muita essa energia que eu sinto de vocês. Vamos lá. Vida amorosa. Quem tem alguém aí, pode ser um mês difícil, né? Dentro da relação. Um mês em que vocês podem ter troca de palavras duras. O mês acaba terminando bem, tá? Parte dessa situação aqui pode envolver o relacionamento de vocês. Só que assim, gente. Já falo para vocês que disputar, né? Quem errou mais, quem errou menos. Eu errei, a culpa é tua. Se você não tivesse feito tal coisa, eu não tinha feito outra. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Eu tenho como lei na minha vida. E eu acho que eu falei isso na previsão de ontem, né? Na previsão semanal. Deus está onde existe união. Se tem competição, tem separatividade. Tem o que é mais importante do que... E todo mundo importa. Todo sentimento importa. Tudo é importante. A questão é o nível de consciência que eu dou para isso. A importância que eu dou para as coisas e pessoas ao meu redor. Então, ficar disputando não vai ajudar na sua relação. A vida está dando para vocês no mês de julho uma excelente oportunidade de demonstrar o afeto que você tem pela pessoa que você ama sem ficar disputando que ela tem que devolver isso do seu jeito. Tá? Aqui, toma cuidado. Para você não sair falando sem pensar uma palavra depois que sai da sua boca, ela não volta. Então, nos momentos de irritabilidade, de impulso, procure respirar. Porque eu percebo que vocês vão ter uma excelente oportunidade de amadurecer o emocional de vocês. Só que, é o que eu costumo dizer, crescer não é confortável. Crescer, se tornar uma melhor versão de você mesmo, uma versão mais equilibrada, uma versão com mais autocontrole, com mais autonomia, é difícil, galera. Desconstrói aí. Povo que pensa que espiritualidade é só namastê, né? Tudo muito paz, muito equilíbrio. Antes da bonança, a tempestade se faz necessária. Então, você não tem como se tornar mais lúcido, mais equilibrado, se você não olha para o que você tem que melhorar. E olhar para o que nós temos que melhorar é difícil, dói mesmo. E ok, a melhor é a tua. A consequência disso lá na frente vai valer muito a pena. Então, abrace as oportunidades que a vida vai te dar de você fazer diferente, de você... Não vou abrir a minha boca enquanto estiver com raiva. Eu vou esperar essa raiva passar, vou conversar com o Ben E e falar para o Ben E, não tô boa, não tô bom, para ter essa conversa agora. Deixa eu me acalmar um pouco. Não quero mais discutir, eu quero resolver, só que para isso eu preciso me acalmar. Procure ter essa conduta. Se você... De toda maneira, o mês vai terminar bem dentro da relação, tá? Vocês vão conseguir... Talvez aí tenha alguma lavação de roupa suja, que é necessária, mas não precisa ser agressiva. E que vai trazer equilíbrio para a relação, uma renovação dentro da relação, tá? Vocês vão terminar o mês bem. Mas terminar o mês bem não significa terminar o mês melhor, tá certo? Se você está solteiro, eu vejo que você está... É um mês que vai doer para você, essa solteirice. Você vai conflitar com Deus, sabe? De caramba, Deus. Por que que eu só... O meu dedé podre, eu só atraio pessoas ou que são comprometidas, ou que vão mentir para mim, ou que não estão dispostas a ter uma relação. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ficar nesse porquê, porque Deus, por que ninguém me ama, ninguém me quer, não vai resolver a sua vida. Procure não discutir com Deus, digamos assim, mas procure pedir para Deus, mostrar para você o que você precisa dentro de você conscientizar. Qual é o buraco que você está querendo que o outro tampe na sua vida e que esse outro não tem obrigação de fazer? Você pode sim conhecer uma pessoa esse mês, essa pessoa a longo prazo pode ter vindo para ficar, mas você precisa estar bem, né? Você... Imagine se você conhece Maria, está lá toda serelepe pimpona na vida e conhece João. Só que João acabou de sair de um relacionamento que destruiu ele. E aí ele vira para Maria na primeira semana de relacionamento, né? Que estão ficando, que estão, né? De tererê. E aí João começa, ai, por que minha ex? Ai, por que eu sofri? Ai, por que fui traído? Ai, por que não sei o quê? Você acha que Maria vai querer ficar com uma pessoa que está ferida? Não. Então, por que que tu acha que alguém pode gostar de você com todas as feridas que você tem? Cure suas feridas. Tampe os seus buraquinhos. Eu lembrei da música das chiquititas. Tem um coração com buraquinhos. Todos nós temos. Sane você esses buraquinhos. Não terceirize isso para o outro. Que você termina o mês bem conseguindo conhecer uma pessoa que vai ser sensacional na sua vida a longo prazo e não dentro da sua ansiedade, tá? Se permita fluir. Se deixa fluir. Aprenda a se amar. Aceite as coisas, as relações do passado como foram. Ah, mas eu só seria feliz se fosse com fulano. para com isso. Para com isso. Tem milhões de pessoas no planeta. A sua felicidade não está na mão de nenhuma dessas milhões de pessoas. A felicidade é um estado de espírito e é uma escolha que vem de dentro para fora. Tá bom? Eu, gente, quando eu falo isso, as pessoas acham que eu sou um pouco dura, né? Ah, Ju, é fácil para você falar. Não é, gente. Eu sou mulher, eu também amo, eu também tenho os meus sonhos, os meus desejos. E eu entendi que quanto mais eu fico questionando uma situação, eu entendi que o tempo passa e eu fico presa lá atrás. Não resolve. E entendi também que aquilo que é meu pode dar volta no planeta, mas aquilo que está no meu caminho vai vir. A questão é, eu estou pronta? Eu estou pronto? Eu estou pronta para reconhecer isso que eu estou pedindo tanto para a vida e que a vida pode estar esfregando a minha cara. Mas por eu não estar maduro o suficiente ainda, eu não estou reconhecendo. Entende? Então, eu acho que quando o assunto é vida amorosa, principalmente, o quanto mais cedo você botar o pé no chão e acordar, mais cedo você se liberta do que te impede de ter essa vida leve, essa vida realizadora, tá? Relacionamento a dois não é aquela coisa shakesperiana, não é a família doriana, não existe isso, mas existe uma realidade que é muito mais realizadora. Só que dá trabalho construir. Você está pronta para ter esse trabalho para com o outro também? Pense nisso. Vamos lá. Trabalho, vida profissional. Vida profissional, tudo muito bem, obrigado. realizado, realizações chegando, oportunidade de crescimento. Se você é autônomo, você conseguindo galgar um lugar de respeito, sabe? É como se, se você é autônomo, é como se você conseguisse bem definir a sua marca. A marca é a sua identidade, né? E isso trazendo caminhos maravilhosos dentro da sua profissão. Se você está desempregado, comemore já, já comemore, coloque aí nos comentários, eu recebo, me permito receber isso. Eu vejo você conseguindo um trabalho CLT, que muitos estão procurando aquele trabalho registrado, né? Com benefícios, carteira de trabalho e tudo mais. Esse mês você consegue, só que assim, não é porque eu estou falando aqui no canal que esse mês você consegue, que você vai parar de mandar currículo. Pelo contrário, se aqui a leitura está ressoando com você e eu estou dizendo que você vai conseguir, é o momento de você duplicar a sua procura. Procure insanamente, de manhã, de tarde, de noite, todo santo dia, entra na internet, cavuca oportunidades, porque a oportunidade aparece para aquele que procura. Ok? Depois não adianta vir aqui nos comentários e falar, ai, eu não consegui o emprego. Não consigo, mas qual foi o seu movimento? Porque aqui, gente, é certeza absoluta. Se tu está desempregado e você está buscando um trabalho registrado, CLT, você só não vai conseguir se você não se movimentar. Tá? E não tem nem muito mais o que dizer aqui a respeito do trabalho. realizações chegando, conquistas que são importantes para você profissionalmente acontecendo. Se você é autônomo, trabalha com venda de serviços ou produtos, você conseguindo se solidificar no mercado de trabalho, não pare, né? Pegue esses bons resultados que você vai ter e invista cada vez mais, se aprimore, se dedique. Os resultados serão maravilhosos. finanças. Chega dinheiro para vocês, uma boa notícia financeira e eu vejo você tendo alegrias com o seu dinheiro. Então, aqui pode ser que seja o mês que você vai conseguir se mimar, comprar, sei lá, aquele perfume que você tanto queria, fazer o passeio ou comer, sei lá, ir naquele restaurante que você estava querendo há tanto tempo. Eu vejo você não somente honrando com seus compromissos, mas podendo se propiciar alegrias, ou seja, vem dinheiro aí para vocês e esse dinheiro vem recheadinho de satisfação, de felicidade, de momentos de alegria, sensacional. Vida social. Ó, vida social, aqui eu sinto muito forte que esse problema aqui da relação, né, para quem tem alguém, esse problema aqui da relação pode ser oriundo de ciúmes, de insegurança, de você querer disputar com o seu bem-é quem é mais importante, sua irmã ou eu, sua mãe ou eu, o seu trabalho ou eu, não entra nessa pilha. Não existe disputa de importância, ok? Não entra nisso. Cada coisa tem o seu devido lugar e importância na vida de todos nós. Não disputam. disputam. Entende? Uma mãe não substitui uma esposa do mesmo jeito que uma esposa não é mais importante que uma mãe. Entende onde eu quero chegar? Ah, você tem uma amiga de 10 anos, mas se eu for importante na sua vida, você vai se afastar dessa amiga porque eu tenho ciúmes dela. Ou, para, o seu par tem uma vida antes de você e ele não tem que abrir mão dessa vida para estar com você. Isso não existe, gente. Não existe. o amor que sufoca é o amor que escapa pelos dedos. Ninguém gosta de se sentir dominado, controlado, sufocado, tá? Então, toma cuidado aí com cena de ciúmes e tal. Para os solteiros, pode ser aqui que tem algum atritinho aí entre amigos ou alguma situação social, algum, sei lá, algum convite que você receba e que você acabe se estranhando com alguém. Presta atenção se vale a pena, tá? Vamos ver o que o Lenormand fala para vocês. não gosto de falar de saúde, mas quando aparece eu falo. Aqui pode ser que você sinta dores de cabeça, dores nas costas, dores na estrutura do seu corpo, ou seja, dores musculares. isso é fruto do que você, do estado mental que você está nesse momento, tá? Então, se a sua cabeça ficar em conflito, discutindo, negativada, preste atenção nos seus pensamentos e procure equilibrar os seus pensamentos. para isso não somatizar no corpo, tá? No mais, você terá oportunidades de resolver questões, resolver pequenos problemas, você está no domínio da sua energia, por isso que é tão importante você equilibrar a sua cabeça. se a sua cabeça estiver em desequilíbrio, você só vai enxergar caos por onde você, por onde o seu olhar passar. Então, equilibra a sua cabeça porque você tem como bem resolver coisas antigas, inclusive, tá? Dores antigas, situações antigas, um passado que está aí ancorando a tua vida. Você pode se libertar dessa âncora se você quiser, mas precisa do seu querer, precisa da sua escolha de querer se libertar disso e libertar é aceitar tudo como foi. o que que eu aprendi com essa situação, tá bom? É isso, meus amores, desejo a vocês um excelente mês. E vamos agora para a opção de número dois, o cristal phantom, cristal das fadas. Peço permissão a tudo que descende e pertenço para ler as principais energias para o coletivo de número dois. quais são as principais energias para o mês de julho de dois mil e vinte e quatro que eu possa ser fator de soma na vida de todos aqueles que aqui chegarem. olá lá, mês de realização, mês de vocês sentindo empoderados, muito firmes, decididos daquilo que é importante na vida de vocês. Vejo vocês tendo essas pequenas realizações através de ações próprias, sabe, de vocês se movimentando para conquistar aquilo que é importante, que tem um valor emocional na vida de vocês. Vejo um mês de alegrias, inclusive. E para alguns aqui, um mês que vocês vão se voltar muito fortemente para a sua espiritualidade. Vamos lá. Vida amorosa para quem está solteiro, está muito propício, muito aberto, muito auspicioso para você conhecer pessoas que vão ser bem bacanas. Então, aceite convite de amigos, aceite ir para happy hours, esteja aberto para conhecer alguém até na fila do pão, se for o caso, porque está muito auspicioso. Se você tem alguém, né, vejo um mês de muito diálogo, de muita conversa, de momentos leves, de passeios curtos, aqui me dá a sensação até de um bate-volta na praia, né? Vejo vocês buscando e aproveitando oportunidades de estarem bem, de estarem juntos, sem peso, sem cobranças e sim aproveitando a presença um do outro. Maravilhoso trabalho. Aqui vão ter momentos no seu aspecto de trabalho de grande competição, tá? Se você trabalha com vendas, enfim, não importa o nicho, mas eu vejo que no que você trabalha tem uma competição muito grande. Essa dupla aqui também me fala de pessoas que trabalham com coisas holísticas, né? Então, sei lá, tarólogos, cartomantes de toda sorte, humanoterapeutas, terapeutas holísticos, astrólogos, eu vejo uma competição muito grande nesse mercado de trabalho e que vai exigir de você sabedoria. mais uma, tarô. Aqui, ó, tenha sabedoria pra não entrar em disputas, pra não entrar na pilha dos outros. Um conselho que eu dou pra vocês é, se você trabalha de forma autônoma com esse meio holístico, sai um pouco das redes sociais no sentido de parar de olhar o que o coleguinha tá fazendo. quando você entra nisso de olhar o que o colega tá fazendo pra se inspirar, você tá se afastando daquilo que você tinha que fazer. Você está se afastando da sua própria inspiração. Então, fica aqui a dica de uma pessoa que tá nesse meio há muito tempo, tá? Eu me sustento com o meu trabalho. Eu não sou taróloga que se sustenta com o canal, não. Eu atendo todos os dias. Então, aí fica o convite, né? Se você tá dentro desse meio da cartomancia, fica um convite mega importante de uma live que eu vou fazer com a Fê Oráculos lá no perfil dela pelo Instagram, tá? A gente vai abordar bastante esse assunto do que que uma pessoa precisa saber, né? Quando ela quer se tornar um tarólogo. Qual que é a realidade da coisa, principalmente quando ela envolve espiritualidade no meio. Então, fica aqui o convite, tá? No mais, se você não faz parte, né, desse meio místico, esotérico, eu vejo que você vai precisar ter amadurecimento, saber quais são as competições que você realmente tem que entrar e asquelas que você... Não, não tem. Você não tá competindo. Se o outro tá querendo competir com você, isso é um problema dele. Duas pessoas só brigam se as duas quiserem. Entende? Pra um brigar, precisa do outro pra revidar. Então, revide se você quiser. Aqui, o tarô, a sacerdotisa, eu tenho um respeito por esse arcano gigantesco. E aqui pede pra que... Vocês vão achar que eu tô muito bruta, gente, na leitura de hoje. Eu devo tá mesmo. Mas aqui, a sacerdotisa, como se falasse assim, para de ser ridículo. Você já passou por essa situação. Por que que você tá caindo na mesma pegadinha da vida? Você já tem sabedoria, experiência pra agir de maneira diferente? Tá agindo de uma forma que não precisa, que não te faz bem e você sabe? Por que mesmo? Eu sinto muito isso aqui. Finanças. Dinheiro chegando pra vocês, tá agaragadá. Dinheiro chegando rápido, dinheiro chegando através do seu próprio esforço, fruto de dedicações, você comemorando. Não tem nem mais o que falar, gente. Você tá esperando o dinheiro que tá travado, esse dinheiro libera. Tem uma causa na justiça, minimamente você comemora que a causa foi ganha. Não necessariamente o dinheiro já libera nesse mês, no caso de processo. Aqui tem algum dinheiro que tá travado, vai destravar. Ótimo mês pra investimentos, tá? Então estude a melhor forma de aplicar, de investir as suas finanças. Vem dinheiro pra você. Já coloca aí nos comentários. Eu sou abundantemente próspero. Agradeço toda a força e inspiração que tive para fazer a prosperidade se manifestar em minha vida. Não peça pra eu repetir, gente. Volta aí, escreve e repita isso como uma oração de gratidão, de agradecimento por tudo aquilo que já se manifestou na sua vida. Muito bom, sensacional. vida social. Vida social. Tô gostando muito da tiragem do mês de julho, gente. Aqui, gente, pode ser que na vida social você reencontre uma pessoa de muitos anos, tá? Pode ser uma pessoa que você teve um envolvimento amoroso, pode, mas pode ser aquele amigo de longa data e vocês se reencontram. Vai ser uma coisa muito boa, tá? Vai te despertar memórias que vão ser muito gostosas pra você de relembrar, de reviver, vai ser muito bacana, tá? Maravilhoso aqui. Aqui também tem uma questão de... Tem a malícia, né? Olha pras pessoas exatamente como elas são para além daquilo que você quer ver, tá bom? Vamos pegar o Lenormand. Ó, uma boa notícia vai chegar pra você te trazendo paz. Então, se você estava preocupado, angustiado, né, com alguma situação, vai chegar alguma notícia, pode ser até uma mensagem pelo WhatsApp, tá? Que vai te trazer paz, que vai te trazer equilíbrio. Aqui, eu te percebo muito firme com a sua autoestima, com o seu amor próprio. É interessante essa dupla aqui porque me dá a sensação de você começar esse mês a experimentar agir com integridade a você mesmo. E o que que significa isso? Aprender a falar não. Porque quando a gente respeita os nossos princípios, significa que a gente vai desagradar algumas pessoas aí. E pra você vai estar tudo bem. nesse mês. Muito, 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 muito bom. Novamente, ressaltando que chegam notícias que você nem estava esperando mais e essas notícias te trazem uma grande alegria, um grande poder, inclusive. Um grande poder pessoal. E aqui, no amor, tá tudo muito bem, obrigado. Boas oportunidades chegando, o coração vai estar quentinho em todos os níveis, tá? aqui, me vem de falar de você também se aproximar um pouco mais da sua mãe, da sua irmã, né? Daquela amiga que vocês estavam um pouco distantes. Essa reaproximação vai também te trazer bastante bem-estar. Tá certo? É isso, meus amores. Essa é a leitura pra vocês. Um grande beijo no coração. E vamos agora pra opção de número 3, Água Marinha. Peço permissão a tudo que descende e pertenço para ler as energias do coletivo de número 3. Quais são os principais acontecimentos, quais são as principais energias para o coletivo de número 3 no mês de julho de 2024. Vejo o mês agitado pra vocês, tá? Vejo o mês em que vocês vão estar muito determinados a conquistar algo que é importante na vida de vocês. Vejo muita garra, muito movimento, muito agito. Vamos ver em que área. Mas aqui eu vejo vocês com muito poder, com muita autonomia, muito seguros daquilo que querem, mas principalmente daquilo que vocês não querem mais na vida de vocês. Vejo vocês com uma rotina bem agitada, mas tá tudo sob controle. é como se tivesse na agitação que você queria estar mesmo, foi uma escolha sua. Vamos ver a vida amorosa. e aí Então, vamos lá. Vida amorosa Eu vejo vocês muito seguros Dentro da relação de vocês Aqui eu vou falar primeiro pra quem tem alguém Eu vejo vocês muito seguros Na relação Aqui é como se Nesse mês vocês se antecipassem A pequenas A pequenos acontecimentos Como que eu vou explicar isso Aqui é como se Vamos supor que você tem uma relação Já que está minimamente há meses Você já entendeu algumas condutas Do seu par Você já sabe Por exemplo, quando vocês brigam Como que vocês fazem as pazes depois Ou se Seu par está muito calado Você já sabe qual que é a dinâmica Do que vai vir depois Então você sabe Aqui é como se você tivesse um poder de conhecimento Dentro da sua relação Por conta disso Você sabe exatamente como jogar E isso vai trazer um up Pra sua relação Tá? Isso vai trazer um equilíbrio Porém é uma escolha Você pode escolher Agindo De forma Inconsequente Mas Você vai ter Total poder de autonomia De sei lá Vocês discutiram Por cena de ciúme Você já sabe Você já sabe Como que as pazes Vai acontecer Então Não se desespere Sabe? E aqui na verdade Não é nem não se desespere Eu vejo vocês Não se desesperando Eu vejo vocês entendendo Que eu já sei Daqui uma semana Vai se conscientizar Vai acontecer isso Vai acontecer aquilo Assado frito cozido Então eu não vou ficar aqui Perdendo noite de sono Vou continuar fazendo A minha vida acontecer Bem prático Objetivo Sabe? E no momento oportuno A gente senta Lava a roupa suja E eu sei que vai ficar Tudo muito bem Inclusive Vai essa Esse pequeno Desentendimento Inclusive O sexo depois Vai ser maravilhoso Então eu vou esperar Essa parte do sexo E tá tudo certo Sabe assim? Eu tentei dar um exemplo Muito superficial Aqui Pra tentar desenhar Tá? Vejo momentos leves Vejo momentos tranquilos E vejo você Muito Muito Seguro Dentro dessa sua Relação amorosa Tá? Se você está solteiro Eu vejo você Muito seletivo Não A solidão Não é uma coisa Que vai te pegar Esse mês Você tá muito bem Obrigado Sem precisar De ninguém Se aparecer alguém Essa pessoa Não adianta Vim aquela pessoa Querendo dar uma Desperta contigo Porque não vai rolar Você vai falar Passo essa Filhão Mas Está muito Aspicioso Para você conhecer Uma pessoa Leve Uma pessoa Divertida Uma pessoa Aventureira Sabe? Que gosta de fazer Sei lá Bate e volta Sabe aquela pessoa Que Sei lá Vocês estão em casa Sem fazer nada E a pessoa vira Para você Falar Vamos Sei lá Fazer Uma trilha Topa? Mas agora É agora A gente tem tempo Para isso Vamos Bora 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 Você pode Conhecer Uma pessoa Com essa dinâmica E que inclusive É o que está faltando Na sua vida Um pouco De espontaneidade Muito bom Trabalho Trabalho Vejo você De uma forma Muito tranquila Batalhando Batalhando Para ter seus resultados Para ter suas conquistas Para entregar O seu melhor No trabalho Não aquilo que falam Que você tem que ser Ou fazer E sim você trabalhando Com uma consciência Muito firme Daquilo que você quer Daquilo que você é Do resultado Que você quer alcançar E isso te trazendo Reconhecimento Pode trazer Finanças também Resultados Né? No caso Se você for autônomo Pode trazer Resultados financeiros Mas Né? Não necessariamente Resultados financeiros Mas o reconhecimento Né? As pessoas Verbalizando Para você De Nossa Esse trabalho Você é muito bom Muito boa Nisso que você faz Sabe? Te elogiando mesmo Verbalizando isso Para você Muito bom Finanças Ô meu Deus Caiu-se tudo Aqui Vocês estão Preocupados Com dinheiro Gente? Vamos lá Quem não Né? Quem não Chega dinheiro Para vocês Então se vocês Estão Preocupados Com receio De precisar Pedir ajuda De fazer empréstimo De não sei o que Gente Financeiramente Falando Está muito bom Para todas as tiragens Né? Respira E já começa A botar o seu Joelhinho no chão Porque vem Uma colheita Que foi árdua Para você Aqui eu percebo Que vocês Batalharam muito Que vocês Se dedicaram muito E no mês de julho Finalmente Demorou Você já estava Quase Né? A ponto De pedir ajuda Demorou Mas finalmente A colheita Vem Ela vem Com abundância Tá? Então Respira Agradece Não esqueça Gente De agradecer Procure Alimentar O seu coração Com esse sentimento Que é tão Que é tão Poderoso Saca? Agradece Agradece Por todas Por todas As lições Agradece Por todos Os momentos Difíceis Porque te Lapidou Agradece Por sempre Ter tido Uma mão Para segurar Quando Estava tudo Caótico Agradece 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 Por pagar Uma conta De luz Uma conta De água Uma conta De internet Um aluguel Porque isso te dá Conforto Isso te dá Bem-estar Agradece Exercita Agradecer Valorizar Aquilo que você tem Porque Vem vindo Coisas muito boas E aqui Eu sinto Que foi Sofrido Vocês podem Estar Estar vindo De meses Que você teve Que vender o almoço Para pagar a janta E teve que dar Nó em pingo D'água Sabe assim E meu Deus Valeu a pena Né Foi difícil Foi Foi cansativo Foi estressante Foi cansativo Mas agora Chegou o resultado Valeu a pena É esse o sentimento Que eu tenho Na finança de vocês Já comemora Tem dinheiro Para entrar Para você Sim com certeza Vida social Gente Paus Tá borbulhando Nesse jogo Né Quanto conduta De vocês Quanto escolhas Tá interessante Isso aqui Um equilíbrio Entre paus E ouros Tá muito interessante Vamos lá Vida social Eu vejo você Aceitando convites Que você quer Que te faz bem Ai Vai ter o almoço Na casa Da tia Fofoqueira Ah Tô sem paciência Pra ele Lá não vou não Mas tem que ir Não Não tenho Eu assisti ontem Um Um memizinho Um rios Né De uma menina Que tá no apartamento Dela O interfone toca E aí o porteiro fala Ah Sua amiga Tá aqui Com uma galera E a menina fala Não deixa subir Ninguém me avisou Não tô esperando visita Aí o porteiro liga de novo E ela dá a mesma resposta E aí O telefone dela toca É a tal da amiga E ela atende a amiga Ai amigo Onde você tá Tô em casa Fazendo o que Ai tô aqui De boa De pijama Tá assistindo uma série Tô tranquilinha aqui Ah então abre pra gente entrar Acho que o porteiro errou Ela falou Não O porteiro não errou Você não perguntou se eu queria Você não avisou que vinha Eu não tô pra visita Não Não vou Não quero Mas como assim Não quero Só não quero Tá bom Então outra vez Você avisa Tá beijo É muito isso É bem isso que eu vejo Você Bom gente Eu tô rindo Porque é bem minha cara Fazer isso Ai Ju Tô na porta de sua casa Não tá Não tá Não tá Não tá Tô de pijama Não tô afim de falar com ninguém Entendeu Ai mas você não é Não isso é importante pra você Não Para com isso Isso é importante Mas eu sou mais importante Na minha vida do que você Não tem essa disputa Entende Então Não quero É bem isso Eu vejo vocês Dando nãos De forma leve Saltitante Para aquilo Que não te faz bem Eu vejo vocês Determinados aqui A não se abalar A não se dobrar Para o que a sociedade Possa exigir de você E isso te trazendo Uma leveza Uma liberdade Um Gente O dia que vocês Experimentarem o gostinho De se respeitar Dificilmente Vocês vão abrir mão Disso Dali pra frente Aqui Tá sensacional Vejo até você Tendo algumas saídas Né Passeando E tal Mas Muito Porque você quer E não Porque alguém Te fez um convite Ah eu não posso Recusar esse convite Senão fulano Vai ficar chateado Comigo Sabe assim Isso não vai ser Um problema Pra vocês Vamos ver O que o Lenormand Fala pra vocês O Lala Reconhecimentos Chegam pra vocês Eu vejo vocês Aqui Colhendo Resultado De coisas Que vocês Se dedicaram A alcançar Sabe Sabe aquela pessoa Que Sei lá Eu vou dar Exemplo de trabalho Aquela pessoa Que você ajudou Ah sei lá No outro trabalho Ainda Você foi lá Ajudou A pessoa Tava com problema Você falou Senta aqui Deixa eu te ensinar É assim Assim Conseguiu entender Não sei o que Fez isso fora Do seu ambiente De trabalho Sabe aquela coisa Aquele favor extra Mesmo Que você dá pra pessoa E ok Cai no esquecimento Eis que essa pessoa Brota do nada Pra falar Aquele dia Foi de suma importância Pra mim Você ficou marcado Marcada Na minha vida Por aquela ajuda Que você fez Por aquele gesto Por aquela ação Você tem um lugar Muito especial No meu coração E isso te alimentar A alma Sabe Muito bom Muito, muito bom E assim De pessoas Que você nem imagina Sabe Aqui também Tem uma questão De você poder Ser presenteado Tá Você receber Algum presente Algum mimo Opa Colheitas Chegam pra vocês Dando um up Uma força Para ter novos inícios Novas atitudes Aqui pode ser Que algum caminho Novo Se apresente Pra vocês Através de novas Alianças Que você possa fazer Tanto com a espiritualidade Tanto via internet Tá Então aqui tem Uma dualidade Pode ser Que você Resolva Sei lá Conhecer uma filosofia De vida diferente Uma religião Diferente E através Disso Você estabelece Novos princípios Você Não vamos esquecer Que aqui no tarô Paus Tá muito firme Então você Estabelece Novos princípios Você Reconhece Valores Em você Mesmo Você se Auto Entende Se auto Percebe Aprende A se admirar Desenvolve Um olhar Mais Mais amoroso A respeito De si mesmo E isso Te dá Forças Para trilhar Novos caminhos Para fazer Escolhas Diferentes Escolhas Estas Que talvez Você já Tinha vontade De fazer Há muito Tempo Mas por Por medo Não fazia É Em contrapartida Também tem Novas alianças Que podem Acontecer Pela internet Né De Sei lá Você conhecer Alguém Através de rede Social E esse alguém Te trazer Uma boa parceria Essa parceria Pode ser Uma boa amizade Pode ser Um bom relacionamento Que venha Se estruturar Com o tempo Pode ser Uma boa parceria De trabalho Também Então se abra Leva aí Para a sua vida Lógico Né Tenha juízo E se abra Para essas boas oportunidades Você vai estar Com o olhar Muito aguçado Para discernir Aquilo que te cabe O que não cabe O que vai te fazer bem O que vai somar O que não vai Então use e abuse Desse olhar Desse poder Desse intuição Que vai estar Muito forte Na vida De vocês Esse mês Tá certo? É isso Meus amores Essa foi a leitura Do mês de julho Aguardem aí Sosseguem os corações Né Pessoas ansiosas Aguardem Que essa semana Os vídeos Dos signos Também vão para o ar Um grande beijo No coração de todos E até a próxima